Epa, gente! Bora comer um cuscuzinho com ovo! Opa! Opa, dona Madalena! Vamos sentar! O que é que é hoje? Você tem macarrão? Tem, dona Madalena! Eu vim aqui para você me emprestar um macarrão para o parreco, amor! Oi! Dona Madalena, estou com a dona perna danada! Não estou nem podendo se levantar! Está meio inchado, estou com a dona perna! Tem que começar a pegar lá dentro? Tem, eu vou pegar! Pois vai! Pegue aí, por favor! Está onde? Está aí dentro do armário, dona Madalena! Achou? Enchei! Está bom! Tá aí! Neste